Fala galera, mais um vídeo aí pro canal Reino Big Gamers falando hoje, trazendo pra vocês Mais um vídeo de guest impact 5 motivos pra você pegar Nossa querida nova personagem Yamiko, isso mesmo a gente sabe que o hype Dessa boneca já tá aí há meses e tal E finalmente ela vai ser lançada na 2.5 Lembrando, se você é novo no canal Não esquece de deixar o like, se inscrever Ativar o sininho que é vídeo todo dia E vamos lá pro primeiro motivo Obviamente o primeiro motivo não podia deixar De passar batido, eu acho que esse é o maior Motivo que a galera vai pegar Yamiko É aquela maior waifu do jogo Isso mesmo, é a personagem mais bonita e tal A galera só vai pegar ela Mas pela aparência, eu acho que de todas As personagens que foram lançadas até hoje Eu acho que a Yamiko É a personagem que mais é aparência Do que pelo kit dela Pelo que ela faz, então é uma boneca Bem hypada, vai vender muito Só por ser bonita, tá O teaser dela deixou muita gente decepcionada Porque esperava mais que explorassem A aparência dela e tal E acabou que foi ela comendo no tease e tal Mas ainda assim é uma boneca muito bela, certo? Então esse foi o primeiro motivo Segundo motivo que é interessante, tá Que ela tem potencial pra ser Personagem de eletro mais forte, tá? A gente sabe que a Yamiko pode ser Sobre DPS e DPS Lembrando, se a Hyde que não é DPS Tem como fazer DPS e dar bastante dano Imagine a Yamiko que de fato tem muito mais DPS Que é a Hyde Então é outro motivo também Pra você pegar a Yamiko Muita gente falou que ia ser flopada Não tem como ela ser flopada Porque ela recebeu todos os buffs Que a galera pediu Ela foi buffada no ela Foi buffada na Ultimate Então ela vai dar dano Não existe Ela não dá dano Porque ela vai E eu acho, na minha opinião Que tem o potencial E talvez possa ser sim A personagem de eletro Mais forte do jogo, tá? Lembrando que é a minha opinião Mas enfim Terceiro motivo Pra você pegar a Yamiko Fácil buildar Em uma boneca que acende taxa O que eu quero dizer com isso? Geralmente os personagens Que acendem taxa Dando crítica São fáceis de buildar Porque eles tem uma porcentagem a mais Na hora de acender Então se ele acender taxa A taxa vai subir E você não vai pedir muito ali De uma arma que dá taxa Ou um artefato que dá taxa Personagem que acende taxa Dando crítica Facilita isso Porque ao acender Você acendendo o personagem Que tem isso Facilita Então outra coisa também As builds dela é fácil, tá? Ela se eu não me engano Vai ganhar um artefato Futuramente na 2.6 A gente não sabe se de fato Vai ser na 2.6 No Sleek fala que é na 2.6 Ela vai ter um artefato Que vai ser bom pra ela, tá? Mas pode ser Reminiscência Como o Sleek falou E também pode ser O trovão, né? O artefato de eletro Pode funcionar muito bem Nela também Então é uma personagem Fácil de buildar Já acende taxa Já tem os artefatos Que, pô Se você farma Esse artefato De eletro Reminiscência Desde quando saíram Obviamente Você deve ter Esses artefatos já Mais 20 E já upado Com substatos bons Você não se preparou Pra isso Igual eu Que vai dar merda Mas se eu pegar Mico Eu não tô me preparando Nesses artefatos Atuais do jogo não Então eu vou me preparar Pros artefatos futuros, tá? Até porque Farmar artefato É uma coisa bem chatinha E depende muito de sorte Outro motivo Pra você pegar O quarto motivo Pra você pegar Emico Que ela é a dubladora Da Emico É da Oshaku O Uraraka Que é do Boku no Hiro, né? E a Gabi Do Attack on Titan Isso mesmo A dubladora da Gabi Que muita gente detesta E muita gente odeia A Gabi é uma personagem Que é 880 Ou a galera odeia Ou a galera gosta E é uma grande dubladora Vários personagens Tem outros personagens Que eu poderia citar Mas os dois mais famosos Assim, não tem muito conhecimento Nesse mundo Nesse mundo de anime De otaku e tal Mas eu sei Que os dois personagens ali Que são grandes Que eu creio Que a maioria também conhece Que é a Uraraka E a Gabi Do Attack on Titan Então Esses são os dois personagens Mais, digamos assim Famosos Lembrando Que eu já fiz o vídeo também Reagindo a todas as vozes Da Emico Então é só você pesquisar aí Que você vai achar Que é um monte de personagem Tá? E o último motivo Que muita gente Destestou Muita gente odiou Mas eu não acho Eu acho que pra mim Eu achei exagero Dessa parte Que é a gameplay Diferenciada Da Emico Ai, mas a Emico É catalisadora Eu não gosto de catalisador É... Porra Ela dá só 3 hits Ah, ela é lenta Não Minha opinião é o seguinte É a única catalisadora Diferenciada Tá? Porque todos batem Com o catalisador Ou com o livro Ou com o livro Ela bate com uma varinha É lógico que o nome da varinha Não é varinha Porque eu não sei o nome Mas a geral fala varinha Ninguém fala o nome certo Da arma Mas ela bate com a varinha É de fato Uma gameplay elegante Na minha opinião Uma gameplay bonita A galera falou Que era uma gameplay lenta Eu não achei tão lenta não Pra um catalisador Eu achei Eu não achei que ela tá lenta Tá? Eu achei que ela tá rapidinha E tal O carregado dela É muito da hora também E daí podemos dizer A ult Pelo amor de Deus Galera A ult dela sai A galera fala Que é uma Sarah 2.0 Não tem nada a ver com a Sarah Porra A ult dela Vem um trovão nervoso Do céu Caindo Aquilo ali vai dar Muito dano Então escreve O que eu tô dizendo Eu tenho certeza Que a Emico Vai ser a personagem De eletro mais forte A ult dela Vai dar muito dano Lembrando que a ult dela Tem o dano instantâneo Que cai o raio Deu dano instantâneo E se você tiver Com a em campo Você continua caindo o raio Aí vem o dano contínuo Então assim Vai ser uma boneca interessante Eu achei a gameplay dela Interessante Eu acho que o ponto forte dela Não é só o visual dela Mas como a gameplay Muita gente detestou Muita gente gostou Eu particularmente também Detesto o catalisador E eu detesto o espadão E isso eu nunca escondi Eu sempre falo pra vocês E chegou o Ito Eu gostei do Ito Aí chegou a Yamiko Que eu Assim não gosto De nenhum catalisador E nem de espadão Aí chegou o espadão O Ito gostei Aí vai chegar a Yamiko Tenho certeza que eu vou gostar Pelo que eu vi Pode chegar ali na hora E não for nada daquilo Tem isso Ou você que tá julgando A gameplay dela Pode chegar na hora E jogar Pô gameplay maneira Achei que era diferente Igual eu comigo Quando lançou a Yaka Antes de lançar a Yaka Eu falei Pô gameplay da Yaka É sem graça Pô mas aí eu botei a mão na Yaka Filipe a jogar Gostei demais da gameplay Então espera Espera o personagem lançar Pra você tirar a sua conclusão Em relação a gameplay Só testando que você vai saber Né Então galera Eu vou ficando por aqui Comenta o que vocês acharam Esse foi os 5 motivos Pra você pegar essa personagem Maravilhosa Maior waifu do jogo Então eu vou ficando por aqui É isso aí Até o próximo vídeo Valeu